Salve, salve, rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, eu estou aqui no Centro Nacional de Faraquedia na nossa escola aqui, olha lá, tentou escapar do brother aqui ó, mas não teve jeito, já era pra ser, com emoção vai, por favor, vai, amigo, comigo é só com muita emoção, cuidado pra tu não se arrepender de pedir isso aí, e aí, você veio com quem? Fico feliz, amigasso meu, que é o único que aceitou, beleza, ele aceitou, mas não está equipado, por quê? Da próxima, boa, e hoje não dá? Não, vou ver se ele sai vivo, então pronto, vai sair, já vai, bom, seguinte, vamos fazer um treinamento aqui com seu amigo, por favor Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?